A ação da polícia militar aconteceu na tarde de sexta-feira, quando os policiais foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Padre Urico. Ao chegarem ao local, um homem reagiu à abordagem. Na tentativa de abordagem, ele tentou reagir contra o polícia, até que foi o disparo, que estava com uma arma ali, uma pistola, e daí o indivíduo foi baleado. O homem, que não teve o nome divulgado, foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .380. O suspeito, foragido da penitenciária estadual, estava usando um colete balístico e existiam contra ele cinco mandados de prisão. Com ele e com outras duas pessoas, os policiais encontraram drogas, dinheiro e aparelhos sem a comprovação de origem. Os materiais foram entregues na delegacia do município.